Como é que tu e no céu? E eu que estou querendo ir embora para o sítio, mulher do céu. Nossa, no sítio inteiro, ali planta, pode plantar mil, feijão, não precisa cumprir nada, não é nada. A senhora morou no tema do sítio? Nossa, quando eu saí do sítio, eu tinha 22 anos para o Pantagota. Meu Deus, eu só quero com 32 agora. 32, faz 10 anos no sítio, mulher. E como é que é lá no sítio? É bom, quando a gente gosta de fumar. Só que eu vou lá para o sítio, porque o filho tem um sítio, né? Ah, o filho tem um sítio? É, ele quer que eu vá lá. Só que eu não vou porque eu gosto muito de ir na igreja. Ah, daí vai. Eu vou quatro vezes por semana na igreja. Ah, daí vai. E daí lá não passou. O pessoal, você era meio tom de vender? Meio... foi tom de uma filha. Olha, era um tom mesmo desses, de cadeia. Morreu um caduco, morreu por cento e poucos anos, mano. Morreu de... 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 sério? Morreu por cento e poucos anos, Nina? É, meu tio morreu, ele era caduco. Porque eles não riam com medo nem nada. Hoje em dia tudo agrotóxico, sabe? Então, meu tio chegou a dar, assim, um... bodega, dizer, bodega. Nesse bodega, vendia chouriço, xamã? É, vendia xamã, jardinha, pinga. Nessa casa tem bodega, pinga de mim, pinga de mim. Ai, meu tio, por que não conheceu a senhora? Não conheceu a senhora? Não conheceu a senhora? Confundi mais a camisa da velha. Meu tio, o cara já falou, eu sou a... Eu sou a casturina da Clara da madrinha. Eu sou a casturina da Clara da madrinha. A madrinha era a minha avó, que eu estou te contando. Uhum. E a Clara é a filha da madrinha. Ela é chamada de avó, ela é chamada de madrinha. Daí a camisa dele, daí que deu um paranoia. Aí com a mulher do... Você que matou o homem, mulher de caduco? Ela saiu de cavalinho, então tchau. Meu Deus! Ele já perguntou, quem é você? Abestado! O senhor não está lembrando de mim? Eu sou a casturina da Clara da madrinha. Ah, mulher, você não sabe, mas matou o velho, compadre. Que é chato, madrinha! Obrigado por assistir este vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Tchau! Tchau!